Vai, filho, toma esse tercinho, filho. Leva o santinho, leva o santinho, não esquece o trevo. Não esquece o trevo e leva a curvinha. A curvinha, que é bonitinha. Curvinha, leva. Tchau, filho, tchau. Oi, seres humanos, tudo bem? Meu nome é Marta. Hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre o final do nosso desenvolvimento embrionário, né? Na realidade, assim, o final da nossa embriologia humana, que é justamente o período que a gente chama de período fetal, tá? Esse período, seres, ele vai assim, da nona semana de gestação, tá? Até a quadragésima semana de gestação. Ou seja, quando o bebê vai nascer, tá? Então, claro que vocês devem imaginar que um monte de coisa vai acontecer com esse bebê, né? Porque ao final das contas, ele agora já tá com quase todos os órgãos formados, já tem membros anteriores, posteriores, tá tudo bonitinho. E aí, o que vai acontecer? Ele precisa crescer em tamanho, ele precisa organizar algumas coisas aí no seu corpo pra que ele fique pronto pra o nascimento. Principalmente o quê? Principalmente o sistema respiratório, né? Que na realidade é um dos últimos que vai se formar, Porque enquanto esse bebê ainda tá conectado ao cordão umbilical, quem tá disponibilizando oxigênio pra esse bebê é o sangue da própria mamãe, tá? Então, dêem uma olhadinha nessa figura que eu vou mostrar aí pra vocês. Olhem bem que bonitinha, tá? Nessa figura você vai ver nosso bebê na parte de embrião, que são aquelas até a oitava semana, a semana que a gente já conversou tudo o que acontece. Aí, nós vamos ter, a partir da nona semana, né? O nosso embriãozinho já desenvolvendo, né? As partes que ele necessariamente precisa desenvolver. Aí, dá uma olhada, gente. Vê que interessante que uma coisa que acontece nesse período fetal, se vocês prestarem bastante atenção nesse bebê que tá se formando até a quadragésima semana, é que nós temos uma coisa de proporcionalidade melhor. Porque antes nós tínhamos, assim, a cabeça do bebê muito maior do que o próprio corpo. E se você olhar, obviamente, quando ele tá perto de nascer, essa questão de proporção já é bastante interessante, né? Ou seja, já não tem mais aquela desproporção que nós tínhamos em relação à cabeça e ao corpo do bebê, tá? E dêem uma olhadinha nesta próxima figura aqui pra vocês verem. Olha que bonitinho! Eu já tenho o meu embriãozinho aqui. Lembrando, né, que essa parte mais rosa ao redor dele é o líquido amniótico, tá? Que ele fica nessa bolsa amniótica até o seu nascimento. Lembrando que nós já não temos mais a vesícula vitelina, nós já fundimos isso e já formamos o cordão umbilical. E o nosso bebê, ele tá abrigadinho ali dentro do útero da mamãe. Agora, vejam essa outra imagem, gente. O que eu queria que vocês prestassem bastante atenção é o seguinte. Que o nosso bebê, ele tá implantado no endométrio. E percebam onde tá a setinha escrita aí. Cavidade uterina, que é o número 13 aí da figura. Essa cavidade uterina, ela vai diminuindo de tamanho. Por quê? Porque o bebê, na realidade, ele está implantado no endométrio. Então, o que cresce bastante é o endométrio, tá? Essa parte mais roxinha, né, que tá indicada aí pelo número 8, mas que tá com a setinha, é a placenta. A placenta, que a gente vai ver na próxima aula, né, dos anexos embrionários, qual é a função dela. Mas vejam que ela tá intimamente ligada ao útero da nossa mamãe, tá? E vejam que o cordão umbilical, ele já tá organizado, bonitinho. E nós temos o nosso embriãozinho lá dentro daquela bolsa com líquido amniótico. Lembrando que essa bolsa, ela é feita do quê, gente? Ela é feita do amniú e do córiú, tá? Que são duas membranas que estão envolvendo o nosso bebê. Então, essa imagem é legal pra vocês terem essa proporção, né, do bebê, tá? Do tamanho do bebê, na proporção do útero e o posicionamento dele como é que ele está, certo? Agora, só voltando pra mim aqui um pouquinho, quais são as coisas que caracterizam o nosso período fetal, né? Isso daqui é uma coisa bacana. Então, esse período fetal, primeiro, nós vamos ter uma organização muito precisa de órgãos. Opa! Órgãos e sistemas. Tá? Nós vamos ter a formação de todos os órgãos e organização de todos os nossos órgãos e sistemas. Mas a gente tem que levar em consideração que órgãos e sistemas, eles são feitos do quê, gente? Eles são feitos de células e eles são feitos de... E essas células, o conjunto dessas células formam o quê, gente? Formam os tecidos, tá? Então, nós vamos, nesse período aqui, criar todos os tecidos necessários para o desenvolvimento de todos os órgãos e todos os sistemas do nosso embrião, tá? Que células que eu tenho, gente? Eu tenho células que serão células permanentes, né? Algumas delas que nós não vamos renovar e nós temos células que serão, é o que nós chamamos de células lábeis, tá? Que são aquelas células que fazem o quê? Elas têm um período mais curto de vida e elas se renovam com facilidade, tá? Então, a gente tem que ver quais tecidos, primeiro, quais são os tecidos que nós temos, primeira coisa, tá? E quais desses tecidos são formados por células permanentes e quais deles são formados por células que se renovam constantemente. Porque é isso, gente, que vai acontecer aqui dessa nona até a quadragésima semana. Tenho que formar tudo do meu bebezinho, tá? Então, eu vou falar pra vocês, bem rapidamente, quais são os grupos desses tecidos e mais algumas características bacanas aí nesse período fetal até o momento que o nosso bebezinho já tá pronto pra nascer, tá bom? Precisamos apagar! Então, seres, aí vamos dar uma olhadinha agora quais são os grupos de tecidos que a gente forma lá no nosso organismo. Mas depois a gente vai ter uma aula especial pra falar de cada um deles. Eu só quero deixar um quadro aqui pra vocês saberem que tecidos que se formam e que órgãos são formados por esses vários tecidos que eu vou colocar aqui pra vocês, tá bom? Gente, é tranquilo, né? Os tecidos... Olha aí a caneta, a missa, a caminhana, né? Os tecidos que se formam, né? Que são tecidos animais, né? Eu tô falando tecido dos animais porque, obviamente, que nós humanos, né? Somos um tipo de animal, tá? Então, os tecidos que nós temos, quais são? Na realidade, nós temos quatro grupos de tecidos apenas, tá? Para um pouquinho, um, dois, quatro, né? Gente, então existem apenas quatro grupos de tecidos animais, tá? Um, dois, três e quatro, tá bom? Quando eu falo tecidos animais, obviamente, eu estou colocando nós humanos nesse grupo, tá? Que grupos de tecidos são esses que se formaram a partir daqueles folhetos embrionários que a gente já viu? Que é quem, gente? Mesoderma, ectoderma e endoderma, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aí. Primeiro grupo, gente, são os epitélios. A maior parte dos epitélios se origina do quê, gente? Da ectoderma ou da endoderma, dependendo do caso. Mas lá na frente, não percam a aula que eu vou falar sobre os folhetos embrionários, o que origina o quê, tá? Mas os epitélios, nós temos dois tipos de epitélios aqui bem bacanas, tá? Epitélios de revestimento, que vão formar pele, anexos da pele, né? Alguns deles, etc. E epitélios glandulares. Certo? Aí nós temos também uma parte de epitélios que nós chamamos de neuroepitélios, né? Que aí a gente depois, quando falar de tecido nervoso, eu vou falar melhor isso pra vocês, tá? Então, os epitélios se originam, na grande maioria das vezes, da ectoderma e também da endoderma, dependendo de qual epitélio que eu tô falando, tá? Mas imaginem que tudo isso aqui já tá formando lá no nosso bebezinho, né? No período fetal, esses epitélios, a maioria deles já está formado, tá? Que outros tecidos que nós temos aí, além dos epitélios? Gente, nós temos os conjuntivos, tá? Quem são os conjuntivos? Quem são os tecidos conjuntivos? Aí nós temos uma listona de tecidos conjuntivos, que já começaram a sua formação antes desse período fetal e terminam aí, depois do... na formação dos órgãos, né? Quem são esses conjuntivos aqui? Nós temos um que se chama tecido conjuntivo, propriamente dito, que eu vou falar pra vocês depois. Nós temos tecido sanguíneo. Lembra, gente, que esse tecido sanguíneo já se formou, né? Que aqui a gente já tem coração, já tem sangue passando pra lá e pra cá, tá? Nós temos o tecido ósseo, que ainda não está formado, vai se formar agora. Nós temos o tecido cartilaginoso, que também ele já começou a sua formação. Nós temos o tecido que forma as gorduras, né? Que é o tecido adiposo. A gente vai ver que o feto, ele vai... Adiposo é bom, né? Adiposo. O feto vai formar toda a parte de gordurinha nas últimas semanas, mais ou menos sexta, da sexta até a oitava semana, o nosso fetinho forma a gordura do corpinho dele. E aí ele fica com aquele aspecto rechunchudo, sabe? De bebê. Ai, que leio desse bebê, né? Porque o que acontece? Antes de formar o tecido adiposo, tem pele, né? Tem músculo. Então o bebê, a pele do bebê, como não está ainda preenchidinha com essa parte do tecido adiposo, fica com um aspecto de veinho, né? Então, quando o nosso bebê tem seis meses, sete meses e tal, tanto que quando o bebê nasce prematuramente, ele tem aquele aspecto mais de veinho, né? Porque ainda eu não tenho preenchimento desse tecido adiposo, tá? Esse tecido adiposo vai se constituir muito bem, bem no finalzinho, né? Nas últimas seis, sete, oito semanas. Tudo bem? Quem mais que nós temos aqui, gente? Formando o que a gente chama de conjuntivo, né? Então, o cartilaginoso, adiposo, ósseo, sanguíneo. Nós temos também um tecido, que são os tecidos de defesa do nosso corpo, tá? Esses tecidos, eles vão... Eu vou colocar aqui defesa, que depois a gente vai conversar melhor sobre eles, tá? Que são os órgãos linfáticos todos que a gente tem, formando linfa, né? Então, toda parte de tecido linfático... Saiu aqui da lousa, mas tudo bem, né? A gente vai conversar melhor deles quando a gente for falar de sistema de defesa, tá? Então, olha bem que tudo isso aqui tem que se organizar corretamente pra poder formar os nossos órgãos, né? Todos os órgãos do nosso corpídeo, tá? Que outros tecidos que nós temos, gente? Nós temos tecido muscular. Mas, ó, se você pensar, né? Eu vou colocar musculares, porque a gente tem três tipos de tecido muscular. Mas se você pensar bem no que eu já falei nas outras aulas, por isso assista as outras aulas, dicas aí, né? O nosso bebê nesse período já tem vasos sanguíneos, então já tem músculo liso. Já tem coração, óbvio, né? Porque o coraçãozinho, ele se forma lá ainda na quarta semana. Então, eu já tenho músculo estriado cardíaco. E aí eu vou constituir melhor os meus músculos estriados esqueléticos, que são aqueles que estão formando os nossos membros anteriores, posteriores, né? Toda essa parte de musculatura esquelética. Então, os musculares, quem são eles, gente? Nós temos, né? Vou escrever de branquinho aqui. O muscular estriado esquelético, que é aquele que forma os grandes músculos que nós temos, né? Então, bíceps, tríceps, quadríceps, né? São esses que o povo mais conhece, os grandes glúteos, tá? Então, esses tecidos musculares aqui, eles vão se constituir melhor, né? Terminar a sua formação, organização, tudo direitinho aqui no nosso período fetal. Nós temos também o muscular estriado cardíaco, que já se formou, mas a gente tá terminando a sua formação, o coraçãozinho tá se constituindo. E nós temos também o muscular liso, né? Que ele tá fazendo o quê, gente? Ele tá constituindo órgãos importantes, como todas as veias, artérias, todos os vasos sanguíneos, tá? Órgãos como, por exemplo, a bexiga urinária, como, por exemplo, o útero, né? Pra nós, mulheres, etc. Então, esse músculo liso, que vai constituir intestino, estômago, etc., ele já tá formadinho aqui, por quê? Porque esses órgãos já estão praticamente prontinhos, tá? E nós também temos o quê, gente? Um outro grupo de tecido, tá? Que é o tecido nervoso. Então, gente, todos esses quatro grupinhos aqui, eles têm que se constituir antes da gente formar o quê, gente? Da gente formar os nossos órgãos, tá? Como a gente termina a formação dos órgãos nesse período fetal, então, parte desses tecidos aqui já estão constituídos, partes vão se constituir depois, pra que eu possa fazer o quê? Constituir meus órgãos corretamente e esses órgãos que vão constituir os nossos sistemas. Porque é isso que acontece no período fetal, tá? A gente tem a organização do quê, gente? De órgãos e sistemas. Mas pra eu poder organizar órgãos e sistemas, eu tenho que ter esses quatro grupos de tecidos constituídos bonitinho, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nisso. Seres, então, ó, depois de tudo aquilo que a gente viu dos tecidos, né? Não esqueçam aquela... Lembra de níveis de organização que a gente tem? Esses níveis de organização, vocês não podem perder de vista jamais, tá? Nível de organização. Até pra vocês saberem o quê, gente? O que que vem antes e o que vem depois, né? Então, como é que eu tenho isso, né? Nós temos assim, lembra? As moléculas... As células... Elas fazem o quê, gente? Elas formam as organelas. Organelas que estão aonde, gente? Dentro das nossas células, tá? Estas organelas formam células. Então, essas células são formadas quando, gente? Quando a gente tá lá formando o nosso embriãozinho, né? Essas células vão se juntar e formar os tecidos. Os diferentes tecidos que foram todos aqueles que eu já mostrei pra vocês, tá? Esses tecidos vão formar o quê? Os órgãos. Tá? E esses órgãos, gente, vão fazer o quê? Vão formar os sistemas. Tá? Então, pensem o seguinte. Pra eu poder formar o meu embrião aqui no nosso período fetal, né? Eu tenho que fazer o quê, gente? Eu tive que formar as células. Como é que eu formei? Por mitoses sucessivas. Essas células se diferenciaram e formaram os tecidos, né? Esses tecidos se originaram no quê, gente? Da ectoderma, da mesoderma e da endoderma, tá? Esses tecidos, uma vez formados, eles se organizam pra formar os órgãos. Esses órgãos, os sistemas. Então, eu vou dar um exemplo claro de um dos primeiros sistemas que se forma, tá? Então, vamos falar sobre o sistema, né? Se eu for falar sobre o sistema digestório, por exemplo, tá? Lembra? É um dos primeiros sistemas que se formam. Tá? Bom, o que eu tenho que formar, gente? Que tecidos que eu tenho que ter pra formar o sistema digestório? Eu tenho que ter músculo liso, certo? Por quê, gente? Por quê? Esôfago, né? Se a gente for lembrar do sistema digestório. Esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Tudo isso é formado por músculo liso, tá? Mas só que esse músculo, ele tem que ser revestido por um epitélio. Então, eu tenho que ter epitélio revestindo internamente todo mundo, tá? E só que esse músculo e esse epitélio tem que ser nutrido por alguém que nutre. Então, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter sangue pra poder nutrir, certo? Aí, eu tenho que ter alguém que faça conexão, né? Porque, por exemplo, no meu estômago, eu tenho o quê? Eu tenho uma parte do tecido de revestimento e eu tenho uma parte aqui que tem que me conectar com o músculo. Então, eu tenho que ter um tecido conjuntivo. Entenderam o que eu tô falando? Então, pra eu poder organizar um sistema digestório, por exemplo, eu tenho que ter uma série de tecidos que permitam essa organização, tá? E isso tudo tá acontecendo quando, gente? Eu tô organizando isso, tô terminando isso, tô formando glândulas, tô formando tudo nesse nosso período fetal aqui, tá? Deem uma olhadinha nessa imagem agora, né? O nosso bebezinho já tá bem maior. Então, se você parar pra prestar atenção, olha aqui, gente. Eu já consigo ver bonitinho o espaço que ele tá ocupando dentro aí da barriguita da mamãe, tá? Olha esse aqui agora, gente. Você já tá vendo a placenta bem maior. Você tá vendo que o bebê, ele já tá ocupando praticamente o espaço inteiro aí desse útero, né? E aí, olha que bacana que eu separei aí pra vocês. Um outro momento, gente, do quê? Do nosso bebezinho já estar na posição do nascimento, tá? Veja que a cabecinha do bebê já tá voltada pro canal da vagina. Se você perceber, você tem quase nada da cavidade uterina, porque ele ocupou todo esse espaço, tá? Então, veja que o nosso bebezinho já está posicionado para o nascimento, né? A última coisa que acontece aí pra poder nascer é um processo de ossificação da cabeça do bebê, tá? Esse, o nosso bebê, ele tem uma cabeça formada por ossos que ainda não estão completamente ossificados. E eles têm grande... As articulações desses ossos ainda são bem frágeis aí, óbvio, né? Por quê? Formam, tecnicamente, a gente chama de fontanela, mas o povo chama de moleira, né? Que vocês já devem ter ouvido falar. Justamente pra quê, gente? Pra poder facilitar a passagem da cabeça do bebê através do canal da vagina, tá? Então, gente, o que que vai acontecer, né? O nosso bebezinho vai chegar o momento que ele vai ter que algumas coisas interessantes vão acontecer, né? Olhem aí essa figura pra eu poder contar pra vocês um pouquinho. Então, o que que acontece? Mais ou menos com seis meses e meio, o trato digestório dele já tá praticamente todo formado, já tem abertura da boca, já tem tudo bonitinho, e seis meses e meio é um momento que o bebê pode viver fora da vida uterina. Então, claro, né? Se nascer prematuramente nessa idade, ele pode sobreviver porque já tem o trato respiratório todo bonitinho, tá? E como eu falei pra vocês, aparecem aí pelos, começam a aparecer cabelos, pelos, etc. Tem uma penugem bem fininha que recobre o corpo inteiro do bebê, e aí até o momento do nascimento que ele vai perdendo essa penugenzinha, né? As pálpebras ficam fechadas na maior parte do tempo, né? Mas ele já, no final do período de desenvolvimento, ele já começa a articular um pouquinho essa movimentação, até que ele também já começa a articular a questão da amamentação. É interessante porque muitas vezes a gente vê foto de embrião, foto de fetinho já com o dedinho na boca, etc. Voltando um pouquinho aqui, né? Pra gente dar uma olhadinha, olhem só. O período fetal é isso. As coisas que acontecem de organização mais importantes são essas, tá? Não se esqueçam desse processo de organização que é muito importante, porque isso vai acontecer aqui no período fetal. E, né, só pra deixar vocês com uma imagem bonitinha, né? Deem uma olhadinha nessa imagem do nosso bebezinho, alojadinho aí dentro da barriga da mamãe. O cordão umbilical, né? Que ele é bastante extenso, tal, conectado à placenta. E é isso, seres. Eu espero que vocês tenham curtido, né? O nosso bebê já tá pronto pra nascer, e agora a gente já vai partir pra outra, tá bom? Então, um beijo pra vocês, até a próxima, a gente se vê. Não percam as próximas aulas. Pronto! Pronto!